Cheguei em casa, olha só o que a Yuri comprou A Yuri é minha filha, tá? A Yuri comprou Coca-Cola Peach Coca-Cola com sabor de pêssego, gente Olha só, que novidade! E aqui tá falando que tem 1% de suco da fruta Ah, será, gente? Vamos experimentar isso O que vocês acham? É gostoso? É estranho? Que sabor será que tem isso, gente? Yuri, abre pra mim Eu não vou mostrar aqui que o quarto tá uma bagunça É uma bagunça, gente, é um quarto minúsculo E estamos em 3 pessoas, tá uma bagunça total Vamos lá, então 1, 2 e 3 Vou experimentar de novo Quando você coloca na boca tem sabor de Coca-Cola Aí quando você engole Terminou de engolir, aí ele fica aquele aroma de pêssego Gente, que delícia! E o cheiro? Não, não tem cheiro De pêssego Bem pouquinho Só que a Coca-Cola do Japão Ela não tem muito gás Não é, Yuri? Quando eles servem também pra gente No copo, a gente pede uma Coca no restaurante Eles trazem um copo Aparece bem clarinho Bastante gelo E é bem pouquinho gás Só que assim, tem um sabor muito bom O do Brasil é assim É escuro Tem muito gás Porque a gente gosta de muito gás, né? Mas ele não tem aquele sabor Que a Coca daqui tem Eu acho bem gostoso a Coca daqui Dá licença, vou experimentar de novo É bom Se eu compraria essa Coca-Cola Aí eu compraria sim É bem gostoso Eu acho que eles podem fazer de outros sabores também Coca-Cola De sabor de manga Você vai tomar tudo Pra mim também Ela também Eu que comprei Ela que toma tudo Vou aproveitar o vídeo E mostrar a gambiarra Que eu fiz Vocês vão dar nota 10 Pra mim Tudo isso, gente Pra economizar A gente Tá aqui no apartamento da Yuri E a gente vai ficar Pouquinho tempo, né? A Yuri também Logo já vai embora Então não adianta ficar comprando Um monte de coisa Não é verdade? Aí então Olha só O chá que eu amo Esse daqui É o chá que eu acho muito gostoso Ele veio aqui, ó Num vidro de 2 litros, né? Porém Se a gente ficar comprando sempre Sempre, sempre Essa garrafa aqui Sai caro E também é longe, né? Do apartamento Ficar carregando Um negócio tão pesado assim É ruim Então eu comprei isso aqui, ó Gente, olha Ele vem um saquinho dentro Né? Que você coloca Na água Sabe? Coloca na água Daí ele vira chá Aí o que eu fiz? É o que eu fiz aqui Coloquei aqui dentro Mas, Amélia Como é que você enfiou Esse negócio Esse saquinho Aqui dentro Agora que eu vou mostrar O segredo Pra você A minha inteligência Minha inteligência Olha só Tcharará Vou mostrar pra vocês, hein? Tcharará Pronto, gente Olha só a inteligência Coloquei os dois saquinhos Aqui dentro Né? E pronto Aí Aí é só fechar aqui Só toma cuidado Na hora de tomar o chá, né? Que não pode virar assim Senão vai derramar tudo Quem não tem cão Caça com gato É bem isso, sabe? A gente tá se virando aqui, gente Tá se virando Tá dando tudo certo É até gostoso Eu gosto dessas coisinhas assim A gente comprou até sal E vai comendo aí as nossas Hoje tem peixe Nós comprou um peixe Fizemos o arroz Peixe Tomate Uma saladinha E o natto Olha aí, ó Gente, ó Gohan Natto O peixinho E a salada de tomate Ai, não tá bom demais? Que delícia Quando a gente Vem num lugar assim Né? Que a gente tem que viver Com tão pouquinha coisa Né? Tipo assim Ai, eu preciso de uma jarra Não tem Ai, eu preciso de É... Preciso temperar o peixe Não tem o alho Ué, vai só com sal Sabe? Ai, eu preciso de uma bandeja Na geladeira Eu coloquei uma caixinha Que tinha Coloquei todas as coisinhas Assim, ó Pra ficar Organizadinho Né? Já ajuda bastante Ó, isso aqui Que é descartável Eu coloquei aqui Como lixinho de pia Legal, né? A gente Nessas horas A gente sabe Que a gente Consegue viver Com pouquíssima coisa A gente aproveita Pra depois descartar Ainda tem uns doces Pra gente comer Ai, que delícia Aqueles doces Que a gente comprou Ai, gente Doce do Japão É tudo de bom Meu Deus do céu Esse daqui É o... Folhado De maçã Esse daqui Diz que é de cereja De sakura Que agora é época De cereja, né? Então eles fazem Doce de cereja Esse aqui Eu não sei o que que é E esse aqui É de creme Creme Com Castanha Eu acho Não sei o que que é isso Não, também Parecia gostoso Então eu comprei Como todo mundo Quer experimentar um Então a gente vai cortar, né? Hum... Olha só Tem um creme Tá Eu vou experimentar Esse de maçã, tá? Ai, que delícia Hum... Muito bom Muito bom mesmo Escreva Comenta aí pra mim Se vocês já tiveram Alguma experiência Desse jeito Até mais Tchau, tchau